E aí gente, beleza? Meu, eu faço um trabalho voluntário da ONG Habitat para Humanidade Brasil Que é uma ONG muito boa, que faz um trabalho aí de construção, de moradias aí Pra gente que tem uma moradia inadequada, que às vezes não tem nem uma moradia em casa Nem direito a ter um banheiro em casa, né? É um trabalho muito bacana, funciona nos sábados, então você pode aí fazer doação pra Habitat Também fazer um trabalho voluntário, construir mesmo, colocar a mão na massa Construir casas pras pessoas, eu acho super importante Não só a gente olhar pra gente mesmo, né? Mas a gente fazer um trabalho também com as pessoas, que eu acho bem legal E o melhor ainda é você ver de frente a pessoa aí, vendo o seu trabalho Tipo, você construir uma casa pra pessoa e ela na mesma hora te agradecer por ter um banheiro Aí pra poder utilizar, então isso é bem bacana Então aí quem quiser fazer parte e ser voluntário também da Habitat está super convidado